É isso aí galera Continuando o vídeo aqui Vamos continuar para ver que a gente chega no barroco A planta de jurema lá Chega até a amarela aqui no favo A planta de favo é grande né Olha só aquela jurema ali embaixo Dá um zoom aqui, vê se filma aí Mostra a abóbora aqui Amarela no jandai Além de ter favo tem a abóbora também né É, a terra que me encontra né Melancia Tem machixa aí para quem conhece também Machixa é muito bom Olha aqui Passar cuidado aqui galera Para não parar as ramas Porque a fava está muito bonita Ainda que é mais nova Essa fava aqui Ela está mais nova Só agradecer a Deus né Agradecer a Deus A gratidão por essa fava maravilhosa aqui A agricultura Mostra a abóbora aqui ó pessoal Como está bonito ó Isso aqui é o jurema jandai Para quem não conhece é o jurema caboclo E aí quem conhece o jandai aí Olha menina mostra aí eu estou com a favinha reformando nova aí ó Assim velha Fava nova aqui galera Essa parte aqui é mais nova Já está Está assim ó Ela está bem verdinha e prosperando bastante Ó Ó Ó Ó coisa linda Graças a Deus Só luz É muita fava Só gratidão a Jesus Só agradecer E nossos amigos Que estão aqui compartilhando do nosso lado Dando apoio E a vocês galera Uma fava maravilha do mundo Só luz Ó luz Ó luz Aqui tudo isso é fatura E até chegar ó Batalhar para chegar lá no barraco Que o rancho daqui é grande É galera Lembrando que o rancho é lá do outro lado Ó Olha só Rancho aí do nosso colega Alexandre Pede o jurema Contido para o jurema branca Está rirando ó Olha como está rirando as gadas Esse pé de jurema Deixa eu dar um zoom Que não tem como chegar lá Com a farra está trancada né É Está muito lindo esse pé de jurema Dá para subir ali Para mostrar ali na frente Vamos subir para lá agora É Uma fava dessa Eu vejo que está aqui Se der uma chuvada É muita fava ainda Se der mais uma chuvada Essas favas vão todas Já agradecendo a galera aí Que está deixando o like Deixa aquele like Comenta aí É E para você que está chegando agora né Se inscreva no canal Vamos embora Vamos embora Vamos chegar lá no barraco No rachorro Muita fava Muita fava Muita fava graças a Deus Olha só Maravilha Que benção cara Maravilha hein Quebrou a fava Muita fava Fava branca Essa parte aqui de cima Fava branca É Aqui é lavandeira Está toda prosperando Tem muita fava por dentro Porque ela está bastante cheia de folha Está vendo Mas tem bastante fava Ali é o nizinho da cambute Que ela está fazendo ali Para reproduzir Cambute É rolinha Aqui é a fava Está botando abaixo Para dizer de coisa O peso Olha as baixas Olha o luxo Que maravilha Olha só A região aqui é muito propícia Para a fava É tudo fava Olha só Olha a fava Madura Quase tudo bem dizer Sozinho Com a ajuda de Deus É um dos maiores da região Olha Olha A fava por dentro Daí folha Não vê não Ela vai cair Daí folha Para poder É só ver Muita fava Depois que cai A folha Quando nós Começamos a colher Ela trancou o caminho Esse era o caminho Aqui Não deixou mais passar Vou mostrar Fechou tudo aqui Vou mostrar aqui também O milho Olha o tamanho Dessa espiga de milho É Pode distorçar Para mostrar isso O milho seca aí Olha o milho seca aí Pode tirar aí Garota aí Pode tirar aí Lito mesmo Isso Maravilha Olha aí que coisa linda Que maravilha Olha o milho seca aqui Está vendo Para fazer o cuscuz de ralo É muito bom Show hein Faz por aí Fechou tudo A fava Como é que ele vai ver Olha aí A fava madurinha Aqui Madurinha E aí Quem gosta De uma favinha Dessa para comer Com carne de porco Eita Maravilha Olha Fava verde Essa é muito boa Aqui Muita fava Graças a Deus Toda nova Essa fava aqui Ela está Está nova mesmo Olha Olha como está Aqui de flor Olha aqui O outro pezinho Aqui já Está chegando Na metade Isso aqui é a roça Do nosso amigo Alexandre Está vendo E ali mais na frente Tem a minha galera Olha como ela Ainda está nova Fechando Agora que está enramando Aqui já vai ter Outro roçado De novo Já vou começar Nesse O próximo ano Vai passar Do meu roçado Sobrinho Vou sair lá Depois daquela antena O próximo ano É Se Deus quiser Manda aqui Daqui eu vou filmar Para baixo Para mostrar a galera Mostra agora O tamanho do roçado Esse plantio De fava Aí galera É o imensidão Do roçado De Alexandre É uma maravilha Olha aqui Olha aqui Está mais nova Olha Está aumentando Aqui é nova Só esperando Aqui como estou Para mais pouco Olha Vai descendo É o teu aquele Vai ser aumentado É isso aí Vai ser maior Aqui galera No tempo que Alexandre estiver roçando Aqui A gente também vai filmar Para vocês Para vocês verem o processo Até ficar desse jeito Aqui Próximo ano aqui É maior E vocês que trabalhou Também já na roça Vai comentando aí Checar meu câmera Vamos embora Chega mais Para a casa Vem até melhor Está assim galera Graças a Deus Muita fala Partura Está cansado O câmera está cansado O câmera está fraquinho Mas chega lá O roçado é muito grande Olha o barraco Estamos chegando perto do barraco É ali embaixo Fica o rancho É o rancho Aqui ó A vinha Vai Chega para cá Chega para cá Está com preguiça Olha o câmera Olha É Aqui é o roçado de preguiça O câmera está com preguiça De almoçar O quiabozinho Olha Deixa eu ler com a vinha Da natureza Nada a ver Ele come um E deixa o outro Para mim É Olha como está Essa fava aqui galera Olha o tamanho Desse quiabo Olha Toma do quiabo Deu um aripuá nele Tem até Abelha aripuá Olha só A distância Que a gente veio Percorrendo Três folhas De terra Quanto não é Muita terra Não é Gente Eita Olha Vamos embora Vamos embora Porque o câmera está cansado Dá uma olhada ali embaixo Que ele reconhece A gente vai fazer A gente vai fazer aqui Olha que maravilha Quase tudo aí Está bonito Desse jeito Para vocês verem Olha aqui Carregamento Dessa fava A fiabada aqui Você gosta Que mesmo Essa fava Tem um só essa fiaba aí Quem gosta E o milho Isso é bom Olha o milho aqui É só assim Todo graúdo Milho bom Carrecia muito boa Por lavoura É Ó A gente veio assim Mas é do touca Está completa Tudo é faixa Olha o carrego Tudo por debaixo assim Por todo canto É Tira uma baixa aí Vamos ver aqui galera Pode tirar aí Pode ficar à vontade Limpinho É limpa Limpa Não precisou de veneno É natural Pode tirar o seu cozinhado De farro Viu Coisa boa Vamos embora Vamos descer Vamos descer É nosso Olha o touca aí câmera Cuidado que você está meio devagar hoje Está quedando já no rancho Vem O rancho aqui da galera Tomar o cartão da manhã Olha aí galera Olha aí galera É só o prédio do lema Olha aí Perto do rancho aqui Também tem fava Fava É Fava Olha só O rancho Pede no urema aqui Como está bonito Vamos fazer aqui a colheita aqui do quiabo É Vamos tirar o quiabo Vai que eu seguro Para tu tirar O câmera está cansado Agora eu vou Substituí-lo Arrocha aí câmera Ainda tem fava Para aquele outro lado ali Aqui já no finalzinho E ele está tirando aqui Uns quiabo Tirando Fazendo aquela colheita Então que vamos Vai deixando aquele like Não esqueça de deixar o like Compartilhar o vídeo Para quem gosta desse tipo de conteúdo Aí ó Maravilha Quiabo Ainda tem quiabo Já quase estamos no mês de agosto E ainda tem quiabo bom Temos maduros Outros Verdinhos Isso aí câmera Vamos simbora Vamos lá no rancho Vamos que vamos Eita Que roçado lindo Mostra aí para a galera Aí galera De plantio De quiabo Vamos simbora Chegando aqui no barraco Tem mais quiabo aqui Como vocês estão vendo para lá É tudo fava Plantio de fava enorme Chegar aqui no rancho Ali ó Outra jurema carregada Com a fava lavandeira Vamos chegando aqui No rancho Pegando no barraco Aí ó Tem abóbora onde Girimu Para retirar Começa a tirar No próximo vídeo No próximo vídeo Vai ter um vídeo aí galera Vai ter recolhendo aqui Abóbora Girimu Isso aí Manda a galera Deixar o like Deixa o like E não esqueça Que vai ter o próximo vídeo É tudo É tudo É tudo